Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mas amores, estou super feliz porque eu fiz um passo a passo bem bacana, que é uma mochila infantil. Olha só a belezura. Gente, é ou não é uma belezura? E atrás eu deixei a alça bem compridinha, né? Porque podemos até jogar aqui do lado. Nós não, né? As crianças, claro. Então, ela tem a alça que ajusta, certo? Aí eu estou ensinando no passo a passo tudo, tudo isso aqui pra vocês. E ela é com o botão de imã, viciei no botão de imã. Abre aqui, ó, no... Certo? E embaixo aqui, veja que ela não é aquela caixinha de leite. Ela é toda... Ela é... Como é que diz? Ela é redondinha, né? Não é caixinha de leite, não. Então, eu quis colocar o tecido diferente aqui pra destacar ainda mais isso. E eu acho que ficou bacana também. O que é que você acha? Ó, você vem aqui, prende aqui, dá o lacinho. Veja que na ponta de cada fita tem um penduricalho, né? Que você vai escolher aí, colocar o seu. Dá o lacinho aqui. E fecha a mochilinha com o botão com imã, certo? E ainda tem a alcinha aqui, gente, ó. Porque chegou lá, pode prender aqui, colocar no suporte, né? No quarto da criança. Tá muito fofo essa fofureca. E eu vou dividir o passo a passo dela com você. E antes de começar a confeccionar a nossa belezura de mochila, mochila infantil, vamos conversar um pouquinho, né, gente? Um pouquinho de blá blá blá, para agregar valor ainda mais à nossa amizade. Esse brinco que eu tô usando é da Thaís Brito Design. Ela é uma brasileira que mora aqui nos Estados Unidos, que mora aqui na minha cidade. Olha que bacana. E estamos em contato, estamos em parceria, para oferecer a você minha leitura 30% nas compras que vocês fizerem dessas belezuras, né? Eu já mostrei o colazinho lá, que tem o pingente do Brasil. E eu vou falar a palavrinha mágica lá para você nas minhas postagens da Dreamies, nas minhas postagens do Facebook pessoal também. Agora vamos deixar de blá 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 e vamos começar a confeccionar. Então vamos começar a confeccionar a nossa mochila infantil. Eu vou passar para vocês o tamanho disso aqui em centímetro, certo? Olha, eu tenho o tecido principal, que vai ser 24 centímetro com 24 centímetro, então é um quadrado. Aí são duas partes, certo? 24 por 24 centímetro, e tenho o tecido de forro, que eu vou usar esse cor de rosa, com bolinhas brancas, com a mesma medida, 24 por 24 centímetro. E tenho a minha manta. A minha manta é aquela que eu julgo que vai funcionar nesse produto, para esse produto. Então é uma manta que você encontre aí na sua cidade, que seja funcional para esse produto. Eu tenho duas medidas dela no mesmo tamanho, certo? Aí eu vou separar aqui. Agora eu vou pegar o meu tecido, e vou fazer exatamente como já fizemos várias outras vezes. lá na corujinha aromatizada, que é para fazer o fundo dessa mochila, que vai ser o mesmo fundo da nossa corujinha lá, aromatizada. Porque queremos que essa mochila fique mais arredondada embaixo, e ela não fique só a caixinha de leite. Então vamos fazer o que? É, vamos fazer aqui a medida, e vamos fazer um oval, a mão livre, aí eu marco aqui e marco aqui, certo? Aí eu venho aqui ó, vejo o meio, 24 com 24 são 12, nesse meio eu marco aqui uma largura que eu julgo que vai ser bacana para mim, Será 10 centímetros, aí eu marco aqui e marco aqui, então eu vou unindo esses quatro pontos, certo? Eu vou unir assim ó. Aí eu vou ter isso aqui, vou cortar duas vezes, porque vai servir para o meu forro, e vai servir também para a parte principal da minha mochila. Essa parte que está aqui com a caneta, que é para que vocês vejam melhor, eu vou deixar ela toda de fora do tecido, né, que eu vou usar, porque senão vai manchar o meu produto, a minha peça. Pronto, aí agora eu vou fazer o que? Eu vou costurar aqui na lateral, nessas duas laterais, e depois eu mostro para você como é que eu vou fazer esse fundo aqui, certo? Então, o tecido principal, ele está aqui ó, frente com frente, aí eu coloquei a manta, certo? E eu costurei nas laterais, é bom já juntar o tecido principal, que é o tecido de fora, com a manta. E agora eu vou cortar também, essa parte aqui, eu vou cortar a manta, só uma vez de manta, que ela vai ficar, vai unir, se unir aqui com essa outra parte que eu acabei de fazer, com essa outra parte aqui. E em todos os meus passo a passo, eu estou lembrando a você, que é muito importante que a gente tenha uma tesoura reservada somente para cortar a manta, porque a manta, ela cega a nossa tesoura. Então, eu vou fazer o que? Eu vou passar primeiro aqui uma costura, em volta, unindo essas duas partes. Então, já uni a costura, com a costura eu uni essa parte aqui com a manta. Aí agora eu vou posicionar da melhor maneira aqui ó. Eu vou usar o máximo de alfinete que eu puder e tiver, eu acho que sempre temos bastante alfinete, né? Então, eu vou posicionando aqui ó, certo? Pra passar a costura aqui em volta. É importante que você una essas duas partes, porque tem muita camada aqui, aí é possível que não prenda direito. Terminei de passar a costura aqui em volta e eu vou desvirar aqui com você pra saber como é que ficou isso. Olha só. Certo? Esse é o fundinho do que vai ser a nossa mochila. Pequenininha, infantil. Agora vamos lá. Eu separo aqui, vou reservar e vou fazer o mesmo com o forno. Vou passar a costura nas laterais e depois vou unir esse fundo aqui embaixo. Sendo que aqui eu vou deixar uma abertura para depois desvirar esse produto. Já fiz a parte de dentro, né? Do forro. Deixei a abertura aqui. Essa abertura eu posso deixar no fundo ou aqui na lateral, certo? Não tem problema. Então, eu pego aqui a minha mochilinha e vou fazer aqui a parte da frente. Que é essa parte aqui, meia lua. Então, deixa eu medir aqui pra você. Eu tenho, ela é menorzinha do que a largura da minha bolsa, tem que ser menorzinha. Ela vai ser aqui 21 centímetro com a altura de 18 centímetros, certo? Aí, eu vou deixar essa parte aqui retinha e aqui eu vou arredondar. Aí, eu vou passar a costura aqui. Eu tenho o tecido, o mesmo que eu tô usando no forro, nos detalhes da minha mochila infantil. E tenho a minha manta, a mesma manta que eu tô usando aqui também. Aí, eu vou passar a costura aqui em volta. Fiz a costura. Vou fazer os piques que eu tô falando pra você, que ele vai ser bem próximo à minha costura. Somente nessa parte aqui arredondada. Aí, eu vou desvirar aqui com você. Eu sempre uso o pincelzinho que ele vai ajudar a abrir toda essa costura. Porque se eu só desvirar e não tiver cuidado em abrir aqui essa parte meia lua, essa parte arredondada, ela não vai ficar bacana, ela não vai ficar bonitinha. Tá vendo que ela tá bem arrumadinha? Pois é. Isso é com essa ajuda aqui desse pincelzinho. Que o pincel é a pontinha arredondadinha, né? Aí, é isso que ajuda a abrir ao máximo aqui. Aí, agora eu vou e passo a minha costura finalizando essa peça, essa parte. Depois que eu passei a costura, eu vou colocar o meu botão com imã. Certo? Ó, eu recebi esse botão lá do Brasil, de uma das minhas leituras, uma das minhas amigas. Então, eu sempre vou, eu vou fazer aqui com vocês e você também vai fazer da melhor maneira possível, que achar melhor. Eu tenho aqui 18 centímetros. Então, eu vejo o meio de 18 centímetros. Não, vou botar mais aqui embaixo. Certo? O botãozinho. Nessa altura. Então, eu tenho 16 centímetros. O meio de 16 centímetros será 8 centímetros. Aí, eu faço um pontinho aqui, só pra eu ter noção. Aí, eu venho aqui por dentro. Faço uma aberturazinha aqui com o despontador. E coloco, eu vou colocar essa parte ou essa? Eu acho melhor essa aqui. Essa aqui tem o, que vai encaixar na outra, certo? Aí, eu coloco aqui, aqui nesse buraquinho que eu fiz. E vejo a marcação do outro, né? Fiz aqui a marcação. E vou colocar. É importante também que eu esteja pegando a manta e o tecido, certo? Não é só o tecido, não. É a manta e o tecido. Vou colocar outra pecinha. E aqui, eu vou precisar de um martelinho para bater. O botão de pressão, não. O botão com imã. Aí, eu vou deixar reservado. Essa é a outra parte aqui. Eu não vou colocar agora. Já deixo essa parte também reservada. Eu tenho a, eu já cortei aqui, duas tiras. Elas têm oito centímetros de altura. E de comprimento, elas vão ter cinquenta e três centímetros, certo? De comprimento, cinquenta e três centímetros. Então, eu vou fazer essa alça. Vou dobrar aqui. Eu vou fazer essa alça da seguinte forma. Eu vou dobrar aqui. Vou passar a costura nessa lateral. E depois eu vou desvirar tudo, todo, todo esse trabalho. Nas duas alças. Já tem uma aqui e aqui, né? Passei a costura na lateral. E agora eu vou desvirar isso aqui. Eu costumo desvirar assim. Eu faço um pontinho aqui. Coloco um grampo do cabelo. Eu faço duas vezes, tá? Faço dois furinhos. Esse grampo, ele fica bem preso aqui. Faço isso aqui. Aí eu vou passar por dentro. Olha só. Eu cheguei aqui no finalzinho, né? Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Aí eu vou depois passar o ferro nisso aqui tudo. Para poder costurar novamente nas laterais. Vou fazer aqui no outro também. Gente, pra mim gravar sem estar escutando a música é muito difícil. Porque eu amo estar escutando música o tempo inteiro. Agora, o que vamos fazer? Eu já desvirei aqui, né? As alças. Vou separar. Tem uma minha peça. Aqui pra passar. A alça da minha mochilazinha. E essa peça aqui que vai ficar no finalzinho. Que vai ficar ali atrás da minha mochila. Certo? Onde tá aqui a aba que ainda não coloquei. Então, essa peça vai ficar aqui. E aqui. Com uma alcinha. A alça vai ser bem pequena. Eu vou fazer aqui com você. Vou passando as medidas também. Então. Eu já tenho aqui, ó. As duas alcinhas pequenininhas. Deixa eu ver onde eu vou querer. Eu vou... Não vou desvirar, não. Eu vou medir aqui, dois dedinhos. E vou descosturar. Aqui. Certo? Ó. Rapidinho aqui, ó. Descosturou. Eu vou dobrar aqui. Então, eu coloco essa peça aqui dentro. Aí, eu vou colocar aqui dentro. Certo? Aqui, ó. Aí, depois eu vou desvirar e passo a costura aqui para segurar isso. Vou fazer do outro lado também. Vejo aqui dois dedinhos. Da minha lateral. Vou descosturar e coloco a minha outra alcinha. E coloco na mesma marcação, né? Após dois dedinhos aqui da... Da costura, da lateral. Eu coloco aqui. Aí, eu viro e passo a costura nisso aqui. Coloco aqui. Vou desvirar e passar a costura. Como eu tinha descosturado na frente. Então, é importante que eu passe a costura todo, 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 todo aqui, ó. Certo? E não somente nas alcinhas que eu prendi. Eu vou desvirar. Tem aqui um alfineto, ó. Já ficou presinho. E já ficou preso aqui também. Olha só. Aqui. E aqui. Né? Da mochilinha. E essa parte de trás, né? É que essa aba, ela vai virar aqui ainda pra frente. Agora, eu vou passar no ferro as minhas alças. Para organizar isso. Passei o ferro aqui nas minhas alças. Com bastante cuidado pra abrir bastante isso. E essa costura, ela ficar aqui na lateral. Agora, eu vou passar a costura aqui dos dois lados, né? Costurei na lateral. E fiz a... Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa pecinha aqui. Tem a parte aqui no meio. E eu vou prender... Aqui, né? E... Passar um pouquinho aqui. Então, eu prendi aqui, ó. No meiozinho dessa peça. Aí, eu vou... Eu dobrei aqui, ó. Tá vendo aqui? Dobrei aqui a partezinha aqui de dentro. E vou passar uma costura aqui. E vou fazer o mesmo nessa outra alça, né? Com essa outra... Com essa outra peça. Agora, vamos nos reorganizar... Aqui com o que já temos feito. Essa peça, esse produto, ele é muito grande. Porque são muitos detalhes. Mas, ele é uma peça fácil para fazer. Ó, já tenho a minha parte principal. Essa parte. Que ela vai ficar acima. Vamos lá com muita paciência, certo? Eu vou passar aqui. E aqui, dentro dessa peça... Certo? Esse aqui vai ser... O ajuste da nossa mochila. Aqui, né? Então, eu puxo aqui assim. Isso aqui vai ser o ajuste... Pra nossa mochilinha, né? Pra nossa alça. Aí, eu vou colocar a medida certinha aqui pra você... De quanto... De alça que eu vou precisar mesmo. Eu coloquei muito grande. Eu vou organizar assim... Desse jeito que tá aqui. E vou prender aqui assim, certo? Aqui eu vou colocar... Ó, desse jeito que tá aqui. Aí, eu vou medir aqui novamente essa outra alça pra acertar o tamanho dela, né? Que é 61 centímetro. Aí, eu venho... Essa parte aqui assim, ó. Vou colocar essa alça aqui dentro. Certo? Passo aqui dentro. Agora, é só praticamente organizar aqui as camadas para confeccionar isso. Então, eu vou deixar aqui, né? Que aqui é pra ajustar, pra fazer a alça da nossa mochilinha. Eu vou colocar ela... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ajustar aqui. E eu vou colocar... Posicionar a costura bem aqui no centro. Certo? Dessa... Onde vai prender. Aqui bem no centro. E olha que aqui... Está a nossa... A nossa aba. Olha a posição. Aqui tá reservado. Vai prender aqui assim. Aqui eu coloco o alfinete. Aqui... Para passar uma costura nessa abazinha bem resistente, tá, gente? A costura bem resistente que eu passo, que eu uso aqui na minha máquina, é a 01. Que isso aqui vai estar prendendo a alçazinha da alça da mochila, a aba e ainda vamos fazer a alcinha daqui de cima. Aí eu já tenho aqui o pedacinho, né? Cortado. Costurado também. Eu tenho aqui de centímetro 20 centímetros. Aí eu faço aquele joguinho, né? Jogo aqui pra frente e jogo aqui pra frente também. Aí eu coloco aqui dentro. Que é a alcinha da minha mochila, certo? Coloco o alfinete aqui. E com muito cuidado eu vou passar isso aqui. Unir todas essas partes aqui na minha máquina. Olha só, fiz a costurinha aqui nessa aba. Que essa aba, ela tá segurando essa partezinha aqui. Ela tá segurando a aba, a aba, a alça de segurar aqui na bolsa. E as alças que a criança coloca nas costas, né? Tá vendo aqui? E ela é ajustável, né? Ela vai, pode fazer o tamanho que ficar melhor para a sua pequena cliente. Ou seu pequeno cliente. Agora vamos colocar novamente essa alcinha. Agora eu vou precisar fazer uma casinha. Deixa eu ver se é essa medida aqui. Aqui em cima. Ó. Isso aqui. Aqui em cima. Para colocar a fitinha da minha mochila. Eu tenho essa medida aqui. Deixa eu mostrar aqui pra você. Quanto é isso aqui em centímetro. Tenho quarenta centímetros, vinte com vinte, né? Eu dobrei pra medir mais fácil. Vinte centímetros com vinte dá quarenta. E de altura eu tenho oito centímetros. Então, eu vou dobrar isso aqui, ó. Ao meio. E vou fazer antes essa barrinha aqui na lateral. E aqui. Então, eu fiz a barrinha. Aí eu vou dobrar aqui ao meio. Depois que eu alfinetar, eu vou vestir... O forro aqui dentro. Aí agora eu venho... Deixa eu ver aqui. Vou pegar o meu forro. Deixa eu vestir aqui dentro. Colocar toda essa minha parte principal aqui dentro. Pra passar a última costura. Essa aba aqui também, ó. Ela fica pra dentro. Ela não vai ficar aí pra cima, não. Ela fica pra dentro. Alçazinha pra dentro. Tudo pra dentro. E eu vou passar a última costura. O alfinete que tem aqui, eu vou colocar aqui em cima. Pra passar a última costura em volta de todo, todo, todo esse produto. Tá vendo? Aí eu vou passar a última costura aqui, unindo todo, toda essa parte. Passei a costura. E agora eu vou desvirar. Pela aberturazinha que eu deixei aqui. Que eu tô até achando um pouco pequena. Mas, tem que ser por aqui mesmo. Ó. Vou desvirando isso aqui da melhor maneira possível. Ó. Isso aqui é tudo, tudo é o forro, tá gente? E você vai lembrar que... Não é caixinha de leite não. É um fundozinho arredondadinho. Você vai colocar aqui dentro. Esse forro. Tá vendo? Aqui dentro dessa abinha, é o que vai passar a cordinha. E você fecha aqui. Certo? Toda for furacazinha. Praticamente é terminada, né? Mas eu ainda tenho que arrumar aqui com o ferro. Para poder passar a última costurinha aqui, ó. Essa última costurinha é muito importante. Não deixe o seu produto, a sua peça, sem essa última costurinha de jeito nenhum, tá bom? Então, eu vou passar essa costura. Olha só. Passei a costurinha aqui, como eu falei pra você. Que é muito importante. Agora eu vou colocar uma fita aqui para poder puxar. Eu gostaria de uma fita azul, mas eu não tenho. Eu só tenho cor de rosa. Então, eu vou colocar a cor de rosa. Deixa eu ver. Esse aqui tá bom. Esse tamanho. Você viu, né? Que eu medi assim, ó. Eu dobrei aqui ao meio. Aí eu vejo aqui, ó. Sobrando um pouquinho. Esse vai ser o meu tamanho. Coloco o grampo aqui do cabelo novamente. Aqui, em cada ponta dessa, eu vou colocar um penduricalho. Pra ficar, pra ficar ainda melhor, né? O meu produto. A minha peça. Certo? Eu não vou mentir aqui pra vocês. Isso aqui ficou muito em cima. Por isso que eu não gosto de colocar logo no começo. Aí, eu vou dar o lacinho aqui e vou colocar novamente essa peça do que seria pra colocar o imã aqui. Mas aqui embaixo. Não vou colocar tão ali em cima como eu tenho colocado no começo, certo? Então, como esse produto é só mesmo para gravar o vídeo, não é pra vender, aí pra mim não vai ter problema. Então, como eu já tenho aqui a mochilinha toda pronta, aqui essa parte, né? Que vai franzir. Não esqueça que aqui na ponta dessas feitas, vamos colocar um penduricalho. Aí, eu vou marcar aonde eu vou colocar a outra parte do meu botão com imã, né? Que é a segunda parte. Então, eu vou colocar, deixa eu ver, aqui assim, certo? Então, deixa eu marcar aqui. E eu vou ter cuidado pra não, pra furar aqui apenas, o tecido principal com a manta e não o forro. E vou prender, e vou prender não, e vou prender, né? Com o meu martelinho. E fecho com o botão de imã, certo? Aí, aqui, eu ainda vou agregar um pouco mais de valor, colocando um lacinho aqui com esse mesmo tecido. E aí, meus amores, vocês gostaram? Muito bacana, né? Olha só, muito, muito bacana. Com certeza, é aquele produto que, com certeza, vai ter saída e não vai ficar aí paradinho, certo? Se você souber anunciar, se você souber divulgar, com certeza, ele vai ter muita, muita saída, ok? Então, meus amores, se vocês gostaram, não esquece de me dar um joinha. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. E não se esqueça também de compartilhar, gente. Compartilhe pra ajudar o negocinho a crescer, ok? E, meus amores, agora eu quero terminar todos os vídeos deixando uma frase pra você. Eu ofereço a você possibilidades, possibilidades para construir e acreditar na sua arte, ok? Um beijo enorme e fiquem com Deus.